Olá, internauta! A partir do dia 19 de janeiro, o Terra transmite com exclusividade para a internet o Campeonato Sul-Americano Sub-20. Na Venezuela, a seleção brasileira, que tem o título de campeã em 2007, tenta entrar em campo para defender a sua taça. E entre os convocados, conta com um dentinho, atacante do Corinthians, que vai vestir a camisa amarela do Brasil. O Brasil, Peru e Equador abrem a competição no próximo dia 19, às 9 da noite, em Maturim. No dia seguinte, é a vez da dona da casa, a Venezuela, que joga pela primeira vez contra a Argentina, às 11 da noite, os dois jogos com transmissão da Terra TV. O Brasil entra em campo no dia 21, também às 11 da noite, contra o Paraguai, em Puerto Ordaz. E você também vai assistir aqui no Terra. O Brasil está no Grupo B, que além de Paraguai, tem Chile, Bolívia e Uruguai. Fique de olho aqui no Terra, porque você acompanha aqui, ao vivo, todos os jogos do Campeonato Sul-Americano Sub-20.